Oi, afirma? É a minha agência? Deixa, deixa. Esse negão está com a marca, né? Malandragem? Negão? Ele agora está passando a recorda agora. Esse negão está com malandragem aí. Esse negão está com malandragem. Eles vão pôr um departamento aí agora para o departamento. O departamento está perto. Ele não matou, velho. É? O quaderno era pior. É bom agora puxando? É bom agora puxando. É bom agora puxando. É bom agora puxando. Vai ligar. O D.D. está filmando agora aí. Está o quê? O D.D. está filmando. O quê? Vocês aí trabalham. O C.C.B. Pode começar agora, não foi? De nada. Eu vou fazer também esse cabo. Eu acabo de me fazer uma pastora aqui. Eu não estou me postado. Fui? Eu quero fazer uma pastora? Vinha fazer uma postura? Olha, fizeram aí, olha. Aí eu queria que eu tivesse feito bem feitinho, tivesse estocado dentro. É, porque eu vinha, chegava e botava fogo. Pegava gasolina, sacudia e acabava e tocava fogo.